Olá, eu sou a Cássia Lippmann, a sua corretora de imóveis na cidade de Bombinhas e hoje eu estou aqui com o Ludiero da Lorenzo Empreendimentos para lhe apresentar esse mais novo empreendimento no Mariscal. Vem comigo! Ludiero, qual é o principal diferencial do San Lorenzo aqui na Praia do Mariscal? Bom, Cássia, o nosso empreendimento tem vários diferenciais no mercado. Um dos principais diferenciais é a proximidade com as praias de Canto Grande, o mar de dentro e o Canto Grande, o mar de fora. E é uma rua reta, ela dá acesso direto para as duas praias, o que possibilita ao nosso cliente tanto usufruir do mar mais calmo, quanto do mar mais agitado da parte externa, da parte de fora. Tanto para a prática de esportes náuticos como stand-up, passeios de lancha, jet-ski e também o surf, o banho de mar, né? E tomar aquele sol gostoso na praia do Mariscal. Outros diferenciais do nosso empreendimento, nós possuímos 14 unidades, todas elas em formatações diferenciadas, ou seja, nós não temos nenhuma unidade igual a outra. O nosso empreendimento, ele tem uma mescla de unidades, então assim, os apartamentos, nós temos apartamentos de duas suítes, nós temos apartamentos de uma suíte mais dois dormitórios, temos as coberturas de duas suítes e as coberturas de três suítes. E falando em condição financeira, Ludiero, vamos falar um pouquinho pro nosso cliente a respeito das tuas condições de pagamento, porque a gente tá com uma promoção bem diferenciada em parceria, né? Com certeza, Cássia, com certeza. Nós estamos com uma condição especial até o dia 11 de março, no máximo, né? E a Cássia tem todas as diretrizes pra estar negociando com você diretamente e tem todo o nosso aval pra estar enquadrando dentro da necessidade real de cada cliente em sua situação particular. Com relação às áreas de lazer que o empreendimento oferece? O nosso empreendimento, ele conta com um salão de festas e um espaço externo com jacuzzi, o que poucos empreendimentos na nossa região aqui contemplam. Então isso também é um diferencial do meu empreendimento. Outro diferencial é a vista com relação ao Morro do Macaco, que a gente sabe que é um ponto turístico muito importante no município, com a vista privilegiada com certeza. Além da vista do Morro do Macaco, também tem um dos que eu particularmente considero que é o pôr do sol mais lindo que nós temos no Brasil, né? Tanto o nascer do sol quanto o pôr do sol, você pode estar contemplando em uma das unidades desse empreendimento. E a vista é exclusiva, algumas coberturas com vista panorâmica, inclusive. Então a sua experiência de estar hospedado aqui no São Lourenço é única, né? Com certeza. E como mencionou um amigo meu, muitas pessoas possuem o sonho de ter um apartamento na praia, né, Cássia? E o nosso empreendimento contempla o sonho da pessoa ter a possibilidade de ter duas praias próximas ao empreendimento, o que poucos empreendimentos possuem no Brasil em relação a isso. Bombinha já é um local diferenciado. A Praia do Mariscal, agora contemplada com a bandeira azul, ainda possibilita mais valorização ao imóvel daqui da região, né? Então aproveite, entre em contato comigo, eu te apresento o Ludiero, a gente vai proporcionar as melhores condições de pagamento pra você, pra você não perder essa oportunidade de realizar um sonho de estar morando na praia. Vem comigo! Vem comigo!